Item de número 8, processo número 48500-00-0699-2013 Estabelecimento para o ciclo tarifário 2013-14 das tarifas de uso do sistema de transmissão TUSTE de energia elétrica da tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional e dos encargos de uso de transmissão aplicáveis às concessionárias de distribuição Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega A resolução 281, de 1º de outubro de 1999, estabeleceu as condições gerais para a contratação do acesso e do uso do sistema de transmissão e de distribuição bem como a metodologia nodal para o estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão O artigo 9º da Lei 10.848, de 2004, incluiu no inciso 18 do artigo 3º da Lei 9.427, de 1996 e atribuiu à Agência Nacional de Energia Elétrica a competência para definir as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição As tarifas de transmissão devem ser baseadas nas seguintes diretrizes assegurar a arrecadação de recursos suficientes para a cobertura dos custos do sistema de transmissão e utilizar sinal locacional visando a assegurar maiores encargos para os agentes que mais onerem o sistema de transmissão Em 13 de janeiro de 2009, foi publicada a resolução normativa 349 estabelecendo os critérios para o cálculo locacional das tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis às centrais geradoras, TURDIG, conectadas no nível de tensão 138KV ou 88KV Em 13 de abril de 2010, foi publicada a resolução normativa 399 que regulamenta as novas condições de contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente flexível e temporário as formas de cálculo dos encargos e também das outras providências A medida provisória 579 de 11 de setembro de 2012 convertida na Lei 12.783 de 2013 dispôs sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica sobre a redução dos encargos e também sobre a modificidade tarifária e deu outras providências O Decreto 7.805 de 2012 regulamentou a medida provisória 579 que foi convertida na Lei 12.783 que dispôs sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica sobre a redução dos encargos e sobre a modificidade tarifária Na 16ª reunião pública ordinária, realizada em 7 de maio deste ano a Diretoria da ANEL submeteu à audiência pública, sob minha relatoria audiência pública nº 40, 2013 que foi realizada entre 8 de maio de 2013 a 6 de junho de 2013 os seguintes temas A minuta de resolução normativa que dispõe sobre o novo procedimento de cálculo da TURCH que estabelece o valor da TURCH pelo período de outorga de cada gerador bem como estabelece regra de transição aos geradores existentes alcançados pela resolução 2007-2007, 117 de 2004 ou que não possuam TURCH estabelecida e a base de dados preliminar do programa Nodal a partir das informações consolidadas em 29 de abril de 2013 para a estimativa do cálculo da TURCH para o ciclo 2013-2014 bem como os dados para a simulação do procedimento de cálculo proposto para a TURCH dos geradores dispostos na nota técnica 92-2013 Em resposta ao ofício 96 de 14 de maio de 2013 o NS encaminhou a carta 677 de 7 de junho com as informações para o ciclo 13-14 Em resposta ao ofício 17 de julho de 2013 a SRE encaminhou o memorando 347 em resposta ao memorando 186 da SRT informando que os valores das tarifas referentes à CDE para o período de 1º de julho a 30 de junho de 2014 deverão ser os mesmos constantes do anexo 2A da resolução homologatória 1398-2012 Em 18 de junho, então, a EPE encaminhou as informações para cálculo da TURCH até o fim do horizonte do PDE 2014-2022 Em 20 de junho de 2013, a SFF informou o valor do orçamento do ONS para o período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014 a ser arrecadado com recursos provenientes da TURCH e esse número foi R$ 487.269.000,00 cujo detalhamento encontra-se na nota técnica 263-2013 E em 25 de junho de 2013, a diretoria da ANEL aprovou esse orçamento Nessa reunião pública, a diretoria da ANEL analisou os resultados da audiência pública 40-2013 bem como aprovou resolução normativa que estabelece um novo procedimento de cálculo para a TURCH que contempla o cálculo da TURCH para os geradores que não comercializaram energia no ambiente de contratação regulada com validade por 10 ciclos tarifários é o processo que deliberamos, o item 10 da pauta após esse período, novas estabilizações serão efetuadas por 10 ciclos até o fim da outorga o cálculo de nova TURCH para os geradores existentes alcançados pela resolução 267-2007 ao fim da vigência das tarifas já publicadas e essa TURCH será estabelecida para o período de 10 ciclos tarifários também e após esse novo período, novas estabilizações serão efetuadas também por 10 ciclos ou até o fim da outorga o estabelecimento de período de transição em dois ciclos tarifários sempre que houver alteração do valor tanto para mais como para menos que fique bem claro houve alteração nos dois sentidos se aplica a transição e a estabilização por todo o período de outorga da TURCH e de novas centrais de geração vencedoras os próximos leilões de energia nova no meio da nota técnica 154 a SRT calculou para o ciclo tarifário 2003-2014 as TURCH de energia elétrica a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente do Itaipubi Nacional e os encargos de uso do sistema de transmissão aplicáveis às concessionárias de distribuição e o adicional de tarifa de uso específico de instalação e interligação internacional a Procuradoria Geral da ANEL conheceu a proposta de resolução homologatória e a referendo é o relatório já falou sobre o TURCH também esta instrução processual senhores diretores é o objetivo de estabelecer para vigorarem entre 1º de julho de 2013 e 30 de junho de 2014 o seguinte são vários temas os primeiros valores das tarifas de uso das instalações de transmissão de energia elétrica no sistema interligado nacional a TURCH rede básica TURCH fronteira os horários de ponto e fora de ponto o valor da tarifa de transporte Itaipu o valor dos encargos anuais de uso do sistema de transmissão que deverão ser mensalmente aplicados aos distribuidores que tenham central geradoras conectadas em redes de 138 e 88 KV de acordo com os artigos 7 e 8 da resolução normativa 349 de 2009 o valor da TURCH em cargo referente a conta de desenvolvimento energético a CDE o valor de receita a ser utilizado pelo ONS para cálculo adicional de tarifa de uso específico das instalações destinadas a interligações internacionais e por fim estamos estabelecendo a base de cálculo de dados a base de dados de cálculo da TURCH conforme critério estabelecido nas resoluções normativas da ANEL e aí eu cito a 281 de 99 a 267 de 2007 a 349 de 2009 a 399 de 2010 e por fim a audiência pública 40 de 2013 então sobre o cálculo da TURCH de rede básica para esse cálculo foi estabelecido o valor da receita de rede básica para o ciclo 13-14 conforme procedimento discutido na audiência pública 40 e aprovado nesta reunião esse valor serviu de base para o cálculo da TURCH do segmento consumo no ciclo 13-14 e como parâmetro inicial para a prospecção das RAPs no segmento geração os quadros 1 e 2 representam os valores e cálculos efetuados para a obtenção da receita da rede básica para o ciclo 13-14 observa-se nesse quadro a variação do valor de receita a ser provisionada para a rede básica de 17,5% em relação a estimativa calculada na revisão extraordinária essa variação é composta pelo IAT de 6,34% que reflete o reajuste das receitas dos equipamentos de rede básica e a operação a parcela de ajuste e as receitas das instalações previstas para entrar em operação durante o ciclo 13-14 o quadro 2 detalha os recursos adicionais que estão sendo provisionados no ciclo 13-14 para o cálculo da TUS do segmento consumo no ciclo 13-14 o valor total previsto para arrecadação deve ser rateado entre o segmento carga e geração aqui que é um ponto também que vai contra a percepção da Abraça que ela entenderia que aquele desconto deveria ser perpetuado também nesse processo após 2015 considerando como critério de partido o rateio de 50% para cada segmento e como critério final o repasse da diferença das tarifas estabilizadas de acordo com o procedimento definido aprovado nessa reunião então o valor de 8.500.798.201,21 será utilizado como parâmetro inicial de cálculo da RAP prospectiva para os geradores os itens 3 e 4 do quadro 3 são arrecadados pelas distribuidoras dos geradores de âmbito de distribuição e deverão ser repassados as transmissoras e a UNS sobre o cálculo da TURS de fronteira deverá ser aplicada as distribuidoras que utilizam instalações conectadas à rede básica por meio de instalações de transmissão de propriedade de transmissoras no cálculo da TURS de fronteira são computados transformadores localizados em subestações de rede básica e conexões associadas tanto de uso exclusivo quanto compartilhado e as demais instalações de transmissão em nível de tensão inferior a 230 KV de uso compartilhado o quadro 4 apresenta os valores de cálculo da TURS de fronteira informando os valores totais referentes aos transformadores de fronteira e a DIT de uso compartilhado já considerando os efeitos econômicos da revisão das transmissoras sobre a tarifa de transporte Itaipu temos que a tarifa de transporte Itaipu relativa às DITs de uso exclusivo instalações dedicadas àquela central geradora e não integrantes da rede básica esta é calculada a partir do encargo de conexão devido a Furnas para o ciclo 13-14 e o valor é de 206.721.816 a preços de junho de 2013 acrescenta-se a este valor a parcela de ajuste do ciclo no montante de menos 243.637 a preços de junho de 2013 ao se apropriar os valores de potência contratada da OGAEL Itaipu previstos para o ano de 2013 de acordo com a resolução homologatória 1386 de 2012 julgamos em dezembro obtém-se a média a ser utilizada no cálculo da tarifa no valor de R$ 11.255 um megawatt assim pela demanda total contratada pelos distribuidores que detêm cotas partes pela compra de energia proveniente de Itaipu resultando no valor mensal de R$ 1.528 R$ 1.79 por megawatt contratado dessa forma a tarifa resultante deverá ser paga diretamente a Furnas pelos contratantes da energia de Itaipu binacional proporcionalmente as suas cotas partes sobre os encargos senhores diretores temos que os encargos anuais de uso do sistema de transmissão que deverão ser mensalmente aplicados às distribuidoras que tenham centrais geradoras conectadas em rede de 138 e 88 KV de acordo com os artigos 7 8 da resolução 349 2009 os valores referentes a TURD GT e TURD GONS para o período de 1 de julho de 2013 a 30 de junho de 2014 foram informados pela SRD e constam do anexo sexto da nota técnica 154 de 2012 SRT sobre os encargos setoriais sobretudo a conta de desenvolvimento energético a CDE a medida provisória 579 convertida na lei 12783 nos artigos 23 e 24 disciplinou novos condicionantes para o estabelecimento desses encargos setoriais CDE e CCC de forma que a TURD CCC deixou de existir a partir de 1º de janeiro de 2013 em 14 de janeiro de 2013 por meio da resolução 1409 foram estabelecidos novos valores de TURD CDE para o período de 1º de janeiro de 2013 e 30 de junho de 2013 alterando o anexo 2A da resolução homologatória 1398 de 2012 em 17 de junho de 2013 por meio do memorando 347 a SRE informou a SRT que os valores das tarifas referentes a TURD CDE para o período de 1º de julho de 2013 e 30 de junho de 2014 deverão ser os mesmos constantes do anexo 2A da resolução homologatória 1398 de 2012 reproduzidos no quadro 5 e sobre sobre o adicional de tarifa de uso específico temos que em 5 de agosto de 2011 foi publicada a resolução normativa 442 que regulamentou as disposições relativas às instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais de que tratam os parágrafos 6º e 7º do artigo 17 da lei 9074 incluídos pela lei 12.111 e também pelo decreto 7.246 estabelecendo o adicional de tarifas de uso específico a norma autoriza a ONS a calcular o valor da ADTUE conforme a resolução normativa 442 de 2011 a partir da receita estabelecida pela NEL para o ciclo tarifário vigente que para o ciclo 1314 é de 296.376.445,08 a receita advinda da ADTUE será considerada no cálculo da TURCHE com vista da modificidade tarifária para os usuários do sistema de transmissão para cálculo da RAP prospectiva temos que são calculadas as RAPs homologadas no ciclo atual e para estimar o incremento de receita associada à expansão prevista para a rede básica no horizonte de cálculos são adicionados à RAP inicial 3 situações as receitas referentes às instalações já otorgadas com previsão de entrada e operação as receitas estimadas referentes à substituição das instalações com vida ultra-regulatória esgotada e por fim as estimativas de receita de novas instalações de rede básica prevista nos estudos de expansão do sistema de transmissão da EPE sobre a RAP para os ciclos 13, 14 e 14 e 15 temos que a resolução normativa 523 de 2012 estabeleceu os procedimentos para cálculos extraordinários da TUST tendo em vista as condições para a prorrogação das concessões de transmissão de energia elétrica de que trata a medida provisória 579 que foi convertida na lei 12.783 em decorrência a resolução homologatória 1.398 estabeleceu a TUST para o período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013 o voto vista que subsidiou a resolução normativa 523 de 2012 destacou os 4 fatores determinantes da redução da RAP das concessionárias de transmissão o voto vista foi aquele proferido pelo diretor Julião e quais são esses condicionantes que a circunstância de as concessionárias de transmissão cujas concessões forem prorrogadas ficarem isentas de recolhimento da RG a partir de 1º de janeiro de 2013 que as receitas representativas dos custos de OIM das transmissoras que terão a concessão renovada as quais utilizadas para o cálculo das novas RAPs foram obtidas a partir do custo operacional que reflete referencial e eficiência a depreciação acumulada das instalações de transmissão e a indenização correspondente às instalações de transmissão ainda não depreciadas a diminuição da RAP decorrente dos itens 1 e 2 foi refletida nas tarifas de todos os usuários da rede básica já para os itens 3 e 4 a diminuição foi alocada somente ao segmento consumo os itens 3 e 4 referem-se à antecipação da diminuição de receita associada ao fim das concessões que originalmente ocorreria em julho de 2015 conforme o voto condutor do processo para a determinação dos valores da RAP devem ser observados os efeitos da medida provisória 579 já foi convertida em lei até o ciclo 14 e 15 conforme estabelecido no processo de cálculo extraordinário da turcha a desoneração da RAP decorrente da decisão do poder concedente de minimizar ativos ainda não depreciados em 2012 deve ser alocada exclusivamente aos consumidores portanto o cálculo da turcha para cada gerador considera no ciclo tarifário 13, 14 e 14 e 15 o efeito da indenização pelo poder público exclusivamente ao segmento consumo então é aquele ponto lá que tratamos com a Brass no período da transição é alocado exclusivamente ao segmento consumo e que foi também a discussão de mérito que tivemos em dezembro para estabelecer essas regras a RAP para os ciclos 15 e 16 a partir do ciclo 15 e 16 utiliza-se a mesma receita para o segmento geração e consumo uma vez que conforme voto condutor da decisão referente ao cálculo extraordinário da turcha a expectativa diante da legislação anterior da medida provisória era de que ao término das concessões os bens reversíveis seriam revertidos à união e os serviços seriam relicitados sem carregarem necessidade de remuneração pelos ativos depreciados a determinação da RAP de forma prospectiva é realizada com base nos investimentos de transmissão e expansão de geração além do crescimento de mercado previsto no horizonte do PDE os resultados obtidos são tarifas do uso do sistema de transmissão para cada ciclo e para cada empreendimento de geração a RAP também deve considerar estimativa de substituição de equipamento dado o fim de sua vida útil regulatória e de posse das informações de entrar em operação comercial das instalações sob responsabilidade da concessionária de transmissão e da vida útil regulatória dessas instalações identificou-se que aproximadamente 48% das instalações vinculadas às concessões de transmissão prorrogadas já estão com sua vida útil regulatória esgotada e até 2022 outros 20% das instalações atingirão o fim da sua vida útil regulatória assim foram identificadas as instalações e os ciclos em que o fim da vida útil regulatória é atingido e a partir dessas informações utilizando o banco de preço de referência da ANEL foram estimadas as receitas associadas às substituições que consideram as receitas atuais desses equipamentos a preço de junho de 2013 a substituição dessas instalações imediatamente no entanto não só é desnecessária mas também inviável técnica e economicamente assim o adicional de receita associada à substituição de instalação foi distribuído ao longo dos ciclos iniciando a partir do 15-16 e tendo impacto médio estimado de 425 milhões por ciclo valores esses referidos a junho de 2013 e os parâmetros utilizados na obtenção das AFES prospectivas como sendo a nota técnica 154-2013 da SRE ressalto senhores diretores que são considerados os investimentos associados às instalações remuneradas por meio de turst rede básica não são considerados os investimentos previstos em instalações remuneradas por meio de turst fronteira ou encargo de conexão as RAPES prospectivas a serem utilizadas para estabelecimento da turst dos geradores em cada ciclo tarifário simulado contempla os investimentos previstos no PDE 2022 assim o cálculo das tarifas considera investimentos até 30 de junho de 2022 fim do ciclo tarifário 21-22 os contratos de concessão de serviço de transmissão com perfil degrau tem redução de RAPES em 50% a partir do 16º ano da entrada em operação comercial previsto no contrato de concessão e isso ocorre para aqueles empreendimentos licitados entre os anos 2000 e 2007 cujo o efeito se inicia a partir do ciclo agora 16-17 para converter em receita os valores dos investimentos previstos pela EPE utiliza-se a relação RAP investimento obtida a partir das licitações de transmissão conforme os ditames da nota técnica 154-SRT e o quadro 6 ele apresenta a receita utilizada para cada ciclo tarifário a partir da previsão da RAP devido a expansão do sistema e substituição de instalações comparando com o ciclo 12-13 ali aqui eu chamo a atenção que o 12-13 teve a revisão extraordinária da TUSH para o ciclo 13-14 houve aumento de receita a ser paga via TUSH rede básica de 17,5% 6,34 pontos percentuais referentes ao índice de ajuste tarifário IAT enquanto a TUSH média do segmento consumo aumentou 16,3% sendo também 6,34 devido ao IAT o valor da TUSH média para o segmento consumo no ciclo 13-14 é de 59,4% menor que o pago em 2012-13 então aqui já se operaciona os efeitos da medida do governo para desonerar a tarifa e se refletiu com grande impacto aqui 59,4% menor e aqui o gráfico o quadro 6 que traz esses valores dito isso senhores diretores fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48500-000-699-2013 dígito 26 voto pela publicação de resolução homologatória com uma minuta anexa estabelecendo as tarifas e encargos de transmissão de energia elétrica e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu e Nacional é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator pro campo que a diretoria decidiu pela publicação de resolução homologatória estabelecendo as tarifas e encargos de transmissão de energia elétrica e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu e Nacional próximo item